Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. F1. Ghanini revela bastidores do GP que a Michelin impediu a largada de maior parte do grid. Em entrevista ao podcast Cara Tapa, do jornalista Rica Perrone, o ex-auto-funcionário da Michelin, o brasileiro Paulo Ghanini revelou detalhes de bastidores de uma das histórias mais curiosas da Fórmula 1. Em 2005, no GP de Indianápolis, nos Estados Unidos, a então maior fornecedora de pneus da competição, Michelin, decidiu vetar a participação de seus clientes por questões de segurança. Com isso, apenas seis carros estiveram presentes no grid de largada. Ghanini afirmou que a Michelin deu exemplo de como tratar um caso adverso com responsabilidade. Naquela ocasião, mudanças no asfalto não informadas a Michelin junto com a possibilidade de chuva, pegaram a fornecedora de surpresa. É uma história bem legal de valores e princípios. A Michelin informou previamente que não tinha condição de correr naquela pista por conta da chuva. Eles, FIA, preferiram manter o GP. E a Michelin falou. Preferimos não correr para não colocar nossos pilotos em risco, contou. Depois de intensa negociação nos bastidores na véspera da prova, a Federação Internacional de Automobilismo, FIA, não conseguiu chegar a acordo com as demais equipes para mudanças no traçado da pista e diminuir os riscos em curva de maior velocidade. Com o impasse, só seis pilotos disputaram a corrida. O alemão Michael Schumacher, da Ferrari, atendida pela Bridgestone, venceu a corrida. Ghanini afirmou que, apesar do impacto negativo com a polêmica envolvendo uma competição de alcance global, a Michelin deu um recado a seus clientes. Os clientes da Michelin puderam pensar que essa era uma empresa em que poderiam confiar. Errar. Todo mundo erra. A questão é como reagir a este erro, ressaltou. A Michelin deixou a Fórmula 1 no ano seguinte, em 2006. Segundo Ghanini, nenhuma relação com o acontecimento no GP de Indianápolis um ano antes. Ele afirma que a fornecedora francesa deixou a principal competição de automobilismo do mundo, após justamente uma decisão da Federação Internacional de Automobilismo, FIA. A Michelin sempre entrou nestes esportes para competir, tentar se desafiar. No momento que a Fórmula 1 decidiu que teria apenas um fornecedor, de pneus, ficou desinteressante para a Michelin. Ela não conseguiria ter um desafio próprio e nem competir, disse. Atualmente, a italiana Pirelli detém o monopólio do fornecimento de pneus da Fórmula 1 até 2024. 24, especula-se mudança para 2026. Após deixar a Michelin, Paulo Ghanini retornou ao Brasil e hoje é deputado federal e pré-candidato a governador do Rio de Janeiro pelo Partido Novo.